Fala meus amigos, pode colocar Rosinaldo, adulto na frente do marrom no banho de sol Marrom na frente do adulto no banho de sol Gente, mais uma vez é um questionamento tirando a dúvida de alguns amigos Duas coisas podem acontecer e se deve ou se não deve Então esse vídeo é curto e fica ele até no final Primeiro, o galo de campina adulto, ele precisa cantar na frente do aluno Certo? Aí você me pergunta e diz, mas por que Rosinaldo? Por conta que o aluno pode aprender a ficar em silêncio no banho de sol A gente precisa lembrar que quando a gente cria um adulto Na frente de um jovem Jovem na frente do adulto, a gente está com interesse no jovem, no filhote Quem cria galo de campina assim, não está interessado aqui Porque aqui já é, a gente está interessado aqui Porque aqui estamos fazendo Então se você está colocando aí, isso tanto dentro de casa Como no lado de fora, no banho de sol O seu marrom, na presença de um adulto E ele não canta Pode estar ensinando o marrom a não cantar Pode estar ensinando o marrom a ficar calado no ambiente No ambiente, ambiente, rua já, território, onde você quer ir Então o fato, se o adulto ficar em silêncio Pode sim fazer com que o marrom aprenda a ficar em silêncio Aprenda a ficar em silêncio Então, meus amigos É muito importante observar se o professor Tem disposição para ensinar O professor aqui, ele já sabe que está ensinando Porque ele está observando E na natureza é assim que funciona Olha, eu vou contar uma coisa para você aqui, rapidinho Lá na natureza Quando passa a temporada E a mata começa a ficar seca Meio dia O que é de galo de campina filhote O que é de galo de campina marrom Adulto Se reúne tudo na beira dos riachos Na beira dos rios Ó, escutou ele aqui? Tire de um fio na frente do rapaz aqui Ele se reúne, meus amigos Meio dia E vão fazer uma baderna Você sabe o que significa aquilo? A gente chama de baderna porque a folia é grande Mas sabe o que é aquilo? Aquilo é a escola O momento de aprender Dos rapazes aqui Aprender o que os adultos têm para passar Então, até na natureza é assim Lá eles não botam cobertor Eles não ficam com as costas para o outro Não, é tudo buluado Tudo perto do outro E aquela baderna Com isso os rapazes aqui Vão aprendendo Então A fase desse moleque aqui É compatível com a fase Lá na natureza No final de temporada Por que? Porque a gente não é adulto A gente não é adulto É um adolescentezinho Certo? É um adolescentezinho Então Entendendo para que é que eu quero galo Eu crio dessa forma Agora, se o rapaz ali O professor Ele não fizesse isso aqui Você está ouvindo aí Jamais Esse moleque estaria aqui É um moleque dando nota As notas dele estão saindo baixinhas Mas está dando Então É assim que eu crio Agora tem que se observar Para que o seu marrom Não aprenda a ficar calado Se É Você não tem um professor Aí você coloca só o rapaz para fora E liga o encarte dentro de casa Você liga dentro de casa Meia altura E vai observando Se o seu passarinho estiver empolgado Deixa lá meia altura Significa que aquele tom Aquela Aquela altura de som Deu certo Você vai sempre observando o passarinho Tem que observar O passarinho Certo? Tem que observar o passarinho Esse manejo aqui Meus amigos Quando é para estar para dentro de casa Vai primeiro o rapaz aqui Para dentro de casa Viu? E o rapaz aqui Eu deixo muito mais à vontade Eu quero Fazer esse menino aqui entender O rapaz aqui entender Que O professor Olha Que o professor deixou ele Aí Mais à vontade Ou saiu Eu quero fazer Esse rapaz entender aqui Eu quero enganar ele Eu quero fazer ele entender Que o professor Está com sentimento de medo Saiu Foi embora E deixou ele sozinho Querendo Tomar conta do território Meus amigos Aí eu boto Esse aqui para dentro Primeiro E deixo esse aqui Passar mais uns Dez, quinze minutos Aí à vontade Entendeu? É assim que eu crio Galera Sempre Tem dado certo Aqui Olha ele aí Sempre tem dado certo Aqui Está entendendo? Agora Dois adultos No banho de sol Arisco É erro fatal Erro fatal Você não vai fazer um Nem vai fazer outro Você não vai Osinaldo Dois bons Bom Se eles disputam um canto E você quer deixar eles disputar Não vejo problema Porque esse rapaz aqui Quando ficar adulto Vai açoitar na cara Desse aqui Assim A gente vai acompanhar Esse processo Isso só dá certo Quando vem de novinho Valeu meus amigos Espero ter contribuído Ajudado Se não está inscrito Se inscreve Se inscreve Se inscreve Em nosso canal Deixe seu like Se não gostou Deixe seu like Forte abraço Valeu Tchau